São 4h50 agora da tarde Saí mais cedo do trabalho hoje, dia sexta-feira E vim pra estrada Tô indo de novo pra Copenhague Vou pedir carona aí nessa esquina Tá fazendo 13 graus agora, segundo o termômetro Mas na verdade, tá muito mais frio que isso Eu vou pedir bem por aqui mesmo Que aí o pessoal que tá virando Aqui pode me ver e quem tá vindo de lá também pode me ver Eu peguei o ônibus 22, igual eu sempre costumo fazer E desci no McDonald's ali Pra usar o banheiro deles Mas eu podia ter descido aqui depois da ponte Aqui embaixo passa a highway, onde é proibido pedir carona Cara andando de bicicleta Comando de bicicleta pra todos os lados aqui São 4h30, eu peguei carona com o dinamarquês Sei lá em quanto tempo, 20 minutos, meia hora Lá de Odense até Nubo, ó Que fica aqui, aqui é a entrada E aí eu vou ficar aqui também Nessa rampa que dá acesso lá à highway Porque aqui é legal pegar carona Mas lá embaixo é proibido Aqui tem menos fluxo de carro Do que Odense Talvez fosse melhor eu ter ficado em Odense E aí eu já fiz a plaquinha CPH aqui de Copenhague Meus dedos estão frios, congelando-se 6h05 da noite, eu acabei de chegar em Copenhague Peguei uma carona em 10 a 15 minutos Lá de Nubo Com uma mulher que vinha direto pra cá Tá menos frio aqui do que tava lá Duas caroninhas, tava aqui Foram 130 km hora E aí eu vou ficar aqui E aí eu vou ficar aqui Três caminhas, tá menos frio aqui E aí eu vou ficar aqui E aí eu vou ficar aqui